DJ Caçula, pica porra É o ódio, pô DJ Caçula, manda, ela vai gostar Aonde que tem piranha, é o ódio que o Caçula tá É onde que tem piranha, é o ódio que o Caçula tá Menino na meia tá contigo, eu Caçula agora ele tá comigo Menino da meia, tá com o Chica É o Odd, porra E o Caçula agora ele tá comigo Menino da meia, tá com o Chica É o Odd, porra TJ Caçula, pica, porra É o Odd, porra TJ Caçula amada, ela vai gostar TJ Caçula amada, ela vai gostar Aonde que tem piranha, é aonde que o Caçula tá TJ Caçula amada, ela vai gostar TJ Caçula amada, ela vai gostar Aonde que tem piranha, é aonde que o Caçula tá É aonde que tem piranha, é aonde que o Caçula tá Menino da meia tá com ti, eu caçulo agora ele tá comigo Menino da meia tá com ti, é o áudio porra Eu caçulo agora ele tá comigo, menino da meia tá com ti É o áudio porra Eu caçulo agora ele tá com ti, eu caçulo agora ele tá com ti